Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu quero mandar um papo reto para você torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Geralmente eu não peço nada aqui no meu canal. Eu não peço para você se inscrever, não peço like, não peço para o vídeo ser compartilhado, porque entendo que isso tem que ficar ao seu critério. No entanto, hoje eu gostaria de fazer um pedido. Ontem, por motivos óbvios, a gente criou um grupo no WhatsApp visando um protesto pacífico em São Januário. Você que não está de acordo com essa situação a qual o Vasco da Gama vive, você está convidado a fazer parte deste grupo. Irei deixar na descrição deste vídeo o link do grupo. Lembrando, este grupo é só para a gente falar sobre o protesto, tá bom? Então, a necessidade do Vascaíno e da Vascaína se mexer são imensas. As coisas hoje no Vasco são inóspitas. É muito diferente do que alguns veículos de comunicação passam e as coisas não podem ficar dessa forma. Ontem, a representação do Vasco da Gama, o clima estava pesado sim. Não adianta o Atenção Vascaínos ficar passando a mão na cabeça. Jogador é profissional, todavia tem conta para poder pagar. Ninguém está satisfeito com essa situação e principalmente os funcionários do clube cogitam greve sim. Se não for pago nessa data aí que vocês mensuraram, dia 15, o bagulho vai ficar doido. O negócio vai ficar sério. Porque estão achando que funcionário do Vasco é bobo. Prometem datas e mais datas e nada é feito para solucionar o caos financeiro do Vasco da Gama. É balelas de empréstimo com BMG todo dia. Esse dinheiro nunca cai na conta do Vasco. Enquanto isso, todas as negociações estão emperradas e o Vasco da Gama está ficando para trás aqui no Rio de Janeiro. Corre o risco de começar o Campeonato Carioca como a quarta força no Rio de Janeiro. Infelizmente, essa é verdade. O Vasco está emperrado aí no que tangencia Felipe Ferreira, Rossi e Guarim. Não tem dinheiro, então não pode sentar para propor um novo contrato. Rossi, ao contrário do que muitos estão falando aí, que não é prioridade, deveria ser sim pelo ano que ele fez. O Vasco da Gama é um jogador que se sair do Vasco da Gama vai fazer muita falta. É um jogador que é difícil de ser substituído. O Guarim aceita aí a renovação com o Vasco da Gama, desde que novembro seja pago. Tudo porque o Guarim também gostou da cidade do Rio de Janeiro. Morar em condomínio de luxo, na Barra, é muito bom. Não tem essa de que é por conta da torcida do Vasco da Gama. Porque se assim fosse, já teria renovado o contrato. E a gente fica vivendo de especulações. Obviamente, se jogadores forem especulados, a gente vai trazer aqui no canal o nome de todos eles. Agora, essas situações precisam e devem ser resolvidas o mais rápido possível. Eu já vi esse filme antes, três vezes e estou alertando. Planejamento de futebol começa a ser feito em janeiro, não é em junho. Este está sendo o pecado do Vasco da Gama nos últimos anos. Mas caiu e não aprendeu com os erros. Com relação ao Dedé, muitas pessoas aí não dão como certo essa negociação para não se expor. Mas eu não tenho problema nenhum com relação a isso. O Dedé, ele quer jogar no Vasco da Gama. O empresário dele já mencionou isso. O Vasco quer contar com o Dedé. O Cruzeiro já deu o aval. E se o Dedé não vier para o Vasco da Gama, não vai vir por conta da incompetência dessa diretoria aí. Não consegue manter o que tem, porque adota uma política de calote. Não consegue manter Guarim, Rossi, até para poder manter o Fernando Miguel, está com dificuldade. O jogador podendo ir para o Ceará. Então, não mantém o que tem. Não tem credibilidade para poder renovar contratos, porque deve. E a situação do Dedé, depende de quem está contratando, ter credibilidade. Jogam muito para cima do atleta. Eximem essa diretoria incompetente de cobrança e de culpa. Então, este é o quadro do Vasco da Gama. Você que entende que algo precisa ser feito, está feito o convite mais uma vez. Participem do grupo, porque um protesto será feito, porque aqui no canal, a nossa linha é outra. A nossa linha, ela é de cobrança. ou a pessoa é jornalista ou ela é Vasco da Gama. Eu sou Vasco, eu não sou jornalista. Então, está dado o recado aqui. Espero que essas situações, principalmente do Jorge Henrique, sejam resolvidas o mais rápido possível, porque nem escrever jogador o Vasco pode, porque esses incompetentes fazem tudo errado. E aqui a gente não vai passar a mão na cabeça mais desses caras. Valeu, meus amigos. Vasco, neles, estamos juntos. Valeu. Tchau, tchau.